Meu Deus, quanta empadinha Estamos começando o novo episódio do programa Empadinha de Camarão Vocês pensaram que ia ter só um episódio? Não, não Nós vamos rodar o Brasil todo em busca da empadinha de camarão mais gostosa do Brasil E hoje nós estamos com a empadinha do restaurante Salete no Rio de Janeiro Porque nós estamos gravando aqui no Rio de Janeiro Então nós vamos ver como é essa empadinha E vamos contar um pouquinho da história do Salete O Salete, o patrono do restaurante é o Manolo Que veio da Galícia, veio para o Rio de Janeiro E em 1957 fundou o restaurante Salete Ele era um devoto de Nossa Senhora da Salete Foi em função disso que ele deu o nome do restaurante de Salete Que hoje é dirigido pelas suas duas filhas A Silvia e a Kátia E outro dia eu entrei no Instagram Eu vi lá Léo Jaime, a TV Globo, muita gente da TV Globo O restaurante realmente é um restaurante muito, assim, quase secular no Rio de Janeiro É quase secular no Rio de Janeiro Restaurante Salete Então ele forneceu essas empadinhas Vamos ver como são essas empadinhas Olha aqui, a primeira característica dessa empada Ela não é muito grande Eu me lembro que em Salvador Eu experimentei a empada do Breno E era uma empada que era quase um empadão Era grande A característica das empadas do Salete É que não são empadas muito grandes E é bojudazinha, né? Ela é gordinha, né? Ela, na verdade, de todas as empadinhas que eu já experimentei E que eu venho gravando Para o programa Empadinha de Camarão Eu te confesso que essa empadinha Bojudinha, assim É a que mais parece uma bucetinha Mas parece mesmo É uma gracinha delicada, né? Vamos experimentar, então, essa empadinha Vamos experimentar ela E vamos comentar sobre o gosto dessa empadinha A empada fala Desculpe o silêncio Mas eu preciso avaliar aqui Muito gostoso A massa A gente chama de massa podre Esse nome Massa podre É muito engraçado Mas eu tinha até aqui anotado Na verdade É uma massa É uma massa Chama-se massa podre Porque ela é uma massa Que desmancha na boca, né? Ela esfarinha, né? E essa daqui, da Salete É muito macia É uma das empadas Que eu reparei que tem a massa mais macia A massa é muito macia Muito macia mesmo E o mais importante Na minha primeira dentada Apareceu o camarão Que é muito frustrante, né? A minha empada de camarão E não viu o camarão O camarão, às vezes, é desmanchado no recheio E acho que é importante você manter O corpo do camarão No interior do recheio, né? Então, a primeira coisa que aconteceu nessa empada É que quando eu fiz a primeira mordida nela Apareceu o camarão Isso é muito importante O recheio é vermelhinho E é, como eu falei É uma empada bojuda Gordinha Gostosa Parece uma bucetinha É muito gostosa Parabéns ao restaurante Salete Fica na rua Afonso Pena 189, na Tijuca E, realmente, a atração do restaurante É justamente a empada E é muito gostosa Muito gostosa mesmo Vocês me desculpem Mas eu vou dar mais uma dentada aqui Porque está muito gostosa Vocês repararam Que esse programa não tem muito conteúdo Conteúdo, né? A gente aprende algumas coisas sobre a empadinha de camarão Porque nós só falamos de empadinha de camarão Né? O tema do programa é empadinha de camarão Tem alguns conteúdos Mas o programa é feito disso aqui Que vocês viram agora Sentir o sabor Né? O gosto Né? O odor Né? É menos constituído de palavras Do que de sabor De cheiro Né? O programa é feito disso Uma delícia Então, é isso Nós estamos terminando Mais um episódio Do programa de empadinha de camarão Vamos continuar no nosso caminho itinerante Por todo o Brasil Agradecer profundamente o Rafael Desse estúdio bonitinho Que é o Barbacast E dizer que O programa empadinha de camarão Continua Por todo o Brasil Em busca Da empadinha de camarão Mais gostosa Do Brasil Vamos nessa Vamos nessa